Olá, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou decisão de primeiro grau que ampliou o tempo de debates no tribunal do júri a respeito do incêndio da boate Kiss. O tempo passaria das duas horas e meia previstas para seis, tanto para acusação quanto defesa. Para a turma, não havendo acordo entre as partes sobre a divisão do tempo, não cabe ao juiz fixar prazos diversos daqueles definidos pela legislação. Porém, nada impede que as partes definam uma divisão do tempo que se ajuste melhor às peculiaridades do caso. A sessão do júri está marcada para 1º de dezembro. Já a quarta turma decidiu que provedores de internet devem identificar quem postou vídeos com ofensas à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Para o relator-ministro Luiz Felipe Salomão, é possível exigir das empresas os dados, ainda que elas não tenham sido parte do processo em que houve o requerimento. E o pedido está em consonância com a causa de pedir da petição inicial, que tem o objetivo de preservar a honra da falecida, com a retirada do conteúdo do ar e informações para eventuais ações de reparação. E na sexta turma, os ministros trancaram a ação penal em que o Ministério Público Federal acusou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de Fraude à Licitação, Falsidade Ideológica e Corrupção Passiva na Contratação de Obras para as Olimpíadas de 2016. A seleção prévia do vencedor da licitação teria ocorrido mediante solicitação de propina pelo prefeito. Em revisão de sua decisão monocrática, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que, após as declarações prestadas pelo colaborador, não foi realizada diligência investigatória para checar as declarações prestadas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto